Fala galera, beleza? Aqui é o Will e hoje com mais um vídeo aí pra vocês e hoje com... É... Voltando aqui com a série da Escola de Dragões E antes de eu ir fazer aquela missãozinha, eu quero falar aqui umas coisas pra vocês Bom, primeiramente vocês veem que Escola de Dragões não é um jogo que eu tô trazendo muito Ah, vou tentar sacar essa aqui fora, mano O dragão não gosta de comer isso aí? E... Ela não é uma série que tá vindo tão rápida assim, cara Mas é porque eu tô bem desanimado mesmo Porque olha só, eu tô aqui mó tempão mesmo tentando pegar peixe Os peixes... Não que o peixe não seja fácil de pegar Agora tá sendo facinho, né? Mas é só... Pegou até só um, deve ser um peixe mega... Ah, peixe deve ser até isca Mas enfim Cara... O negócio é muito, muito chato, mano De você tentar ficar pegando peixe pra você ter estamina pro seu... É... Pro seu dragão ficar feliz, né? Pra você conseguir... É... Como que eu posso dizer? Pô, agora eu esqueci o nome Ah, eu tô pegando peixe muito fácil porque a experiência tá vindo fraquinha Geralmente você pega... Eu pego 40, 20 de experiência Geralmente os peixes que eu pego não dão pra... Não dão pra atacar aí pra você pegar... Outro peixe, né? Esse peixe é fraquinho Mas enfim... A experiência... Ah... A pesca tá sendo muito difícil, cara Isso aqui eu posso tocar até fora A experiência tá sendo muito difícil E tem essa daqui de você pegar nova... É... Nova... Nova... Vara de pesca Só que assim... É 85 E você ganha 75 de gemas E você tenta pegar alguma gema grátis Porque no caso... Né... Porra... É pouquinho que você precisa E mano... Você não pode... Você não pode... Pegar essas gemas... Aparentemente você não consegue pegar pelo computador Porque assim... Você... Você precisa pelo menos de um celular Pra colocar lá... Fazer o download Só que o download vai pro lugar errado Aí não tem nada a ver, cara Não tem coisa com coisa Você tenta ver um vídeo só que fala pra tentar mais tarde Então... É fogo Eu só precisava praticamente só de 10 Só pra me comprar essa gema... Essa... Essa... Vara de pesca aqui Porque eu acho que é a única coisa que vai ter vantagem em comprar aqui Porque essas partes de comprar... É... Algum equipamento pro dragão Pelo menos eu não vejo vantagem agora No caso que eu preciso mais de estamina De... De... No caso... De peixe Né... Esses peixes aqui eu nem tento pegar Porque eles... Eu... Os dragões não gostam desse peixe Eu não sei se agora mudou, mas... O que eu me lembre... Ele não gostava Nem no desenho ele gosta Eu tô pescando aqui antes de ir lá, né Ver a... Aquela continuação que eu tava fazendo Que eu precisava de... De mais estamina com o dragão pra ir Tipo fazer... Como que eu falo, é... Tipo Gran Turismo Fazer sua carteira de dragão, tá ligado? Pra pilotar E eu quero agradecer ao pessoal aí Que deu dicas e pá Agora eu sei que pra você voar com o dragão Precisa do nível... É... Chegar ele no nível 10, né Pra voar com ele Outra coisa também aqui Que você pode apertar espaço pra puxar Eu não sei se vocês sabiam disso Talvez sim Mas você pode apertar espaço Pra puxar o peixe Que eu acho mil vezes melhor do que... Puxar por aí... Ah, eu vou perder Eu acho mil vezes melhor do que puxar por aqui... É... Por aqui, né Sinceramente eu acho bem melhor E eu... Eu vi uma tática aqui Eu não sei se vale a pena, ó Ele fica apertando só espaço assim, ó Entendeu? Ele fica tipo em um lugar só, entendeu? Ó Não funciona... Às vezes não funciona não, tá ligado? Mas... Eu não sei Eu não sei Eu acho que é uma... É uma tática boa, mas... É... É... É uma tática boa Mas só isso, tá ligado? E tinha que ter tipo assim Um lugar, sei lá Tipo, você faz a missão Você ganha peixe Mas não Você faz a missão Você ganha só... Experiência Dinheiro e tal Pô, deveria ganhar algum tipo Peixe mesmo Entendeu? Eu tenho até a minha fazenda lá Eu nem sei mais como que ela tá Deve tá tudo morto, mano Tanto tempo que eu não joguei Ele tá tudo pegando fogo Explodindo a minha fazenda Eu vou pegar mais esses peixes aqui E vou direto pra lá Pra minha missão, é óbvio E... Eu vou fazer algumas coisas lá E eu quero... Ainda preciso de dicas de vocês Falando tudo mesmo Que eu posso fazer nessa série Porque eu não sei Cara, eu peguei o mesmo peixe? Eu peguei o mesmo peixe Ó o canibalismo aí E... Eu preciso de... Informações Do que fazer aqui Porque... Pessoal... É... Eu fiquei mó tempão aqui Nessa série Então o pessoal que tá jogando Que vê essa série no meu canal Deve até ser fodão já Tá nível 100 Dragão de fogo E eu vi o Banguela lá, cara Tipo assim Você pode pegar o Banguela Aparentemente E eu acho que o Banguela Tem aquela parada atrás no... Ó esse daí é bom, hein? Porque o... A experiência que vê Foi enorme Mas esse aqui Enfim O Banguela que você consegue É o mesmo Banguela que tem o Solusto Que ele... O... Pra quem não sabe É... Pra quem não sabe é difícil Ah, vou tentar pegar esse aí É... O Banguela O real dele, né? O dragão misterioso Eu não me lembro agora Como que eles falavam Mas... Esse dragão... Dragão da noite, né? Sei lá Esse dragão... Ele é normal, cara Ele não tem esse problema Na... Na asa dele Eu não sei por que O... Todos os jogos Que você vai pegar o Banguela Dragão misterioso É do Solusto, cara Isso é chato Porque... Não parece que o dragão É... Porque eu sou muito... Né? Você pode ver Como que eu sou muito Olheiro nessas partes Mas... É só questão De ser chato mesmo Mas assim Quando você pega o dragão Eu não sei se nesse dragão Aqui o Solusto Fala... Nesse dragão Nesse jogo O Solusto fala Ah, eu te empresto meu dragão Pra você ficar com ele Pá e tal Eu não sei se essa parte aí Ele te empresta o dragão Não Mas assim Você pega o dragão E o dragão tem aquela paradinha Atrás De ele não poder voar E... Cara É chato isso Porque É como se você tivesse pegado E emprestado E só existisse somente Um dragão É... Das sombras Eu realmente não lembro Como que era É... Eu não li... Eu não li muito As... As missões aqui não Eu li poucas Mas eu queria saber Qual é a questão De eu fazer essas paradas aqui Eu sinceramente não sei Se vocês que estão vendo aí Os meus vídeos O que é isso aqui? Pedido de amizade? Não sei Não sei quem é Então Quem souber aí Pra que serve isso aqui Me falem Eu não sei se o dragão Vai aprender alguma coisa Ou é a questão de frescura mesmo Eu não sei Se aqui o seu dragão Vai ganhar experiência Eu não faço a mínima ideia Então eu quero saber De vocês aí Vocês que manjam Das manjices É... Eu acho que o meu dragão Não vai poder Né? Não vou Então eu tenho que ir no planar E vamos lá Vamos tentar desbloquear Essas paradas Todas aí Porque eu não sei O que fazer aqui É... Alcança as bandeiras No final Colete as bandeiras Para ganhar pontos de bônus Que pontos? Bônus? Pra quê? Tá, eu tenho que só planar Em questão de... Eu vou morrer aqui No caso Se eu cair na água Provavelmente Ah, mira Mira não É... Pelo amor, né? Não vai cair não Tá, aqui Tem dois, mano Eu não sei o que que é isso Dragão Vira 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 Aí Boa, garoto Eu não sei o que que é Pegar aqui Eu vou Eu vou pegar isso aqui Eu não sei pra que Pra que funciona Ai Beleza Foi fácil Foi fácil Fora que eu tava Né Tenso aqui De lembrar os comandos Pô, ele indo pra cima A câmera vai pra cima também Isso fica bem esquisito pra mim Mas ah Eba Vamos embora Pro próximo Ataque Pedregoso Porra, mano Olha o nome O seu dragão Não tem energia Já começou na frescuragem O meu dragão Deve ter perdido o que? 80 bilhões? Porque ele tava com 17 17, 16 Por aí Bom trabalho Acho que você Começa a perder o jeito Treinamento do dragão Vai até Ah, eu já não preciso mais fazer aqui Porra Caraca Você perdeu muito, brother Pô, mano Aí complica, né, tio Olha, você tem uma carteirinha Vou pegar esse peixe aqui E esse aqui Eu pesquei bastante coisa, tá ligado? Eu tinha Trinta e pouco Trinta e dois Minhoquinhas Lá pra pescar Eu não lembro também o nome daquela porra Não, mas Eu pesquei muito E eu fiquei muito irritado, mano Toda hora você Pô, você cansa, tá ligado? Cansa E seu dragão cansa também muito rápido Você vai ter que brincar com ele Ele vai cansar Você vai ter que pegar algum item Ele tá cansado Porque ele tá pegando um item contigo Então qualquer coisa que você faz Ele vai ficar Com fome Ele fica com bastante fome Seu personagem nunca come Então eu acho isso muito esquisito Mas mesmo assim Eu não sei, cara Não sei qual que é dessa parada aqui, não Agora eu tenho que falar com esse cara aqui Vamos ver o que vai acontecer Mano Ó, olha o que eu ganho Eu ganho Experiência pra mim Dinheiro Que porra Dinheiro pra caramba Isso aqui é experiência com dragão, né Não sei Experiência de Domesticar, sei lá E experiência pro dragão Vamos lá Outra missão Que eu vou ganhar só 10 É sacanagem, né, cara Você ganha pouco dinheiro Mas aqui eu acho que não tem nada Pra você ganhar dinheiro Eu não sei exatamente se tem sim ou não Não sei se você pode pescar Vender o seu peixe Mas Porra, é meio fome Cara, eu acho que nem era aqui que eu deveria ir É Vem cá, dragão Vou subir em cima de você Porque você anda mais rápido Então Eu não sei se você pode Sei lá Coletar aquelas plantas Vender aquelas plantas lá Que você colhe E E ficar com dinheiro É Quem souber também essa parada aí do dinheiro Me fala, hein Que se tem como pegar dinheiro Pai e tal Pou Beleza Voltando aqui Depois de uma treta De o plugin ter parado de funcionar Eu tenho que relogar Colocar minha conta de novo E aí Voltar pra cá Depois daquela cidade Tive que voltar pra essa Enfim, vamo lá É o que eu tenho que correr Qual que é esse bagulho aí Eu não entendi Eu não entendi esse bagulho aí Não Ah tá, até lembrei Esse mapa aqui Não tinha neve não, né Eu não lembro Nossa, mano Você fez um ótimo trabalho Você pode fazer isso, estudante Você tem que pular daqui pra lá Dragão, se você não conseguir fazer isso Eu dou um tiro em você Ah, beleza Boa, garoto Sabia que você ia conseguir Sem ameaças Eu acredito em você Boa sorte Sabe o que eu poderia ter aqui Tipo assim Eles são vikens E pai E tal Paul E tem dois cavernas Eu vou pra cá Qual caverna, né Ah, vai planando Pra cavernas Explore a rocha Tá Eu vou Eu vou Sei lá Vamo lá Ai, ai, ai Eu vou nessa Eu vou nessa Eu vou nessa Porque eu acho que é outra Não, outra talvez eu conseguiria É O que eu tava falando Não, eu não vou cair Nossa, brother Que bosta Dragão de merda Na moral, mano Vou cortar sua asa Seu merda Se eu cair Eu vou ficar muito bolado Não, agora não tem chance De eu cair Ai chega Pro guin para de funcionar Tá ligado Enfim Ah, ok Vamos entrar Ah, não, mano Não vai falar Ah, tá Achei que eu não Não ia entrar Mas Eu acho que é aqui, né Ô, porra Um lugar bizarro Ah, tá Lembrei o que eu falei Esse jogo aqui É de vink E eles poderiam Tipo, colocar Sei lá As curas O papo O personagem lutar Com alguns Sei lá Bichos Porque Fica chato, mano Pô, eu tô na caverna Você quer que eu faça o que, cara? Quer que eu entre Nessa caverna aqui? O que que tem aqui? Como que eu vou aqui? Dragão Ah Ah, porra É óbvio, né Que uma bola de fogo Explode as Pedra Sei lá, mano Parabéns Eu ganho o que? É que eu ganho a sua perna Alguma coisa assim Ó, a perna do soluto Sei lá Enfim Ok Vamos lá Ah, é o velhinho Porra, velhinho Você tem um nome Meio esquisito, hein Mas também Você tem uma mão esquisita Também Uma barba Bem esquisita Eba Esse lugar Esse lugar Que é novo Não me recordo Desse lugar É sério Um lugar novo Eu não lembro Não lembro mesmo Do lugar Mas, enfim É Olha o brasileiro aqui Vamos terminar Essa missão aqui Com ela Eu sei que não é Que eu tava fazendo Mas Enfim Não Não vou falar contigo Não Vamos terminar Aqui a missão É bom ter Ter mais de uma missão Aqui, né Pra fazer Pelo menos Mas essa daqui Eu acho que é a principal Então eu vou fazer só ela E depois eu pego Essas daí Pra fazer depois E Quem Manja das manjadices Aí fala Ó É melhor fazer essa missão aqui Porque faz isso Isso, tem isso Me fale aí Só que vocês colocam, né Não colocam o nome Do ser humano não Porque eu não vou lembrar Quem é Não vou saber quem é Fala aí O Minuto Que tá Aparecendo a pessoa Que aí eu vou saber Quem é Porque porra, mano Ó Tem também uma missão Com ele aqui Mas eu vou pegar depois Colete Então eu só vou pegar Uma missão com esses caras aqui Ele vai mudar Mas eu mudo aqui De novo Não tem problema não Acho que era aqui, né Que muda Mano E agora Como que eu vou saber Essa aqui Ah Tá Colete Não Não é Isso aqui Não, né Ou é Não sei Deve ser É, não É isso aí mesmo E É, tá aí Tá, tá ali mesmo Então Aí vocês falam Ah, você tem que fazer Essa missão aqui Que ela é boa Você ganha alguma coisa Paz Você ganha uma coisa interessante Você ganha dinheiro Você ganha pet Você ganha As tentações Não sei Vocês falem aí Porque eu vou saber Quem é Eu vou começar a fazer Muito desses vídeos Aqui, tá Vou Tipo assim Eu não vou fazer Vídeo escroto Desse aqui Ah, eu só tô jogando, né Eu vou fazer jogando Mostrando as partes Interessantes e tal E Cara, se eu ver que O jogo tá bem paradão Eu vou acabar parando Eu não sei Eu não sei se Lá pra frente O jogo vai ficar Fodão pra caramba Além que o meu personagem Ainda tá Evoluindo, né O meu dragão tá evoluindo Então pode ser que Que lá pra frente Melhore Mas por enquanto Eu tô achando bem parado Essa coisa de você Ter que falar com alguém Falar com outro É porque eu tô acostumado Com o jogo de RPG Então Ignorem Ah, mano Eu não sei o que tá acontecendo Se eu acertei Eu sou muito bom Eu acertei? Tá Entra aí Com o dragão e tudo Jogar não Vamos pro laboratório Fala galera Beleza? Aqui é o Yu E esse aqui é um recadinho rápido Pra vocês Se vocês gostaram do vídeo Não esqueça de apertar E gostei aí embaixo Do vídeo Isso vai me ajudar Muito a saber A opinião de vocês Se vocês gostaram do vídeo Sim ou não E se possível Também deixe seu comentário Aí embaixo Falando o que você achou O que você gostou do vídeo Isso também vai me ajudar Bastante a saber O que vocês estão pensando Sobre os meus vídeos Aqui desse lado Tem os meus três canais O canal de blog O de série E de MMO E desse lado aqui Você pode ver As minhas três redes sociais Que é o Twitter A fanpage E o meu Facebook Que eu criei Só pra vocês Bom, e se você ficou interessado Em algum dos meus canais Como também em alguma Das minhas redes sociais Tá todos os links aí embaixo Só você abrir A parte da descrição do vídeo Vocês vão ver todos os meus links Tá tudo certinho Bonitinho aí pra vocês Então era só isso Que eu queria falar pra vocês Espero que vocês possam Me ajudar com tudo aí Então valeu Falou Até mais Até o próximo vídeo Eu fui Tamo junto Tchau Tchau